o jogo do jogo não é bem-vindo ao pré-jogo já 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 tá ligada disso que é toda essa discussão a gente se remete a isso fala então vai então porque é porque você quer perguntar 16 a 2 e contra quem sabe o problema não é esse era tipo você sabe você é um homem justo aí me deu um online europeia não perdeu